Estamos de volta no quadro Ciência da Felicidade de hoje, vamos falar sobre convívio de alta qualidade. Esse foi o tema de uma das pesquisas da Universidade de Berkeley, na Califórnia, que conversa com a gente sobre o assunto especialista em Ciência da Felicidade, Lucas Penteado. Bem-vindo. Obrigado, Elaine. Bom, convivência a gente viu, falou-se já sobre o documentário Happy, que falava da importância de ter pessoas próximas, né? É um tema já bastante forte quando se fala em felicidade. É, com certeza. E essa pesquisa comprova mais uma vez isso. Essa pesquisa comprovou que esse é um dos três fatores principais para que a pessoa tenha felicidade. Por quê? Porque ela está ligada ao íntimo do ser humano. A convivência, o fator de você viver junto à outra pessoa, é o que traz ao ser humano uma segurança para que ele não tenha processos depressivos e processos de tristeza profunda. Por quê? Porque o ser humano, mesmo que de forma indireta, ele apoia o outro. Mesmo quando o outro está passando por um momento difícil, ele, mesmo não sabendo como fazer isso, ele está apto a ajudá-lo. O fato de estar junto, de conviver, ajuda a pessoa a sair disso. O que a gente não pode fazer com as pessoas, então, é abandoná-las. O abandono é o que gera o desespero, o que gera toda uma tristeza mais profunda. Aliás, tem muito disso, né? A gente fala assim, ah, toda vez sou eu que chamo, toda vez sou eu que falo feliz aniversário, toda vez sou eu que faço isso. Mas não pode ser feito esperando algo em troca, né, Lucas? Exatamente. Nós temos que pensar que a nossa sociedade está passando por um processo de reencontro com isso. Por quê? Porque a gente tem um processo de desconexão que foi criado. Eu até mandei uma tela, pode colocar para mim, uma tela falando sobre o envolvimento social, a conexão social com os grupos de acordo com as idades. Então, a gente vê o primeiro gráfico ali, as pessoas que nasceram em 1920, elas tinham conexões sociais muito grandes. Isso acontecia por quê? Porque as conexões, elas eram extremamente tradicionais, extremamente, vamos dizer assim, ao vivo, né? Eu não tinha como virtualizar naquele momento. Não tinha nem televisão, né, Lucas? Não tinha nem televisão. Então, eu não tinha como virtualizar uma relação. E isso foi caindo com o tempo. A gente vê que teve uma queda até mais ou menos no ano de 1970, até nós nascidos em 1980, digo nós, eu e outros tantos, que nascemos em 1980 para frente. E agora nós estamos voltando a ter conexão. Nesse momento, a gente volta aos nossos olhos a pensar. A conexão que a gente criou, superficial, não está funcionando. Então, a gente está passando por um processo de reconectar as pessoas. Por isso é tão importante falar desse tema agora. Por isso é tão importante a gente poder olhar para isso e pensar. Olha, no ano 2000, a gente teve a primeira... Nos anos 2000, as pessoas nascidas aí, a gente teve a primeira média, a primeira vez que passou da média as conexões das pessoas. E a gente vê que, cada dia a mais, conectar-se verdadeiramente, criar grupos, ter amigos, conviver, é mais importante. Saber conviver da melhor maneira, da sua melhor maneira. Conviver com pessoas introspectivas, extrovertidas, da maneira como elas se sintam à vontade também. Essa conexão através de redes sociais ajuda ou atrapalha? Então, até certo ponto, ela foi extremamente cruel com o ser humano. Porque a gente acreditou que essa conexão era uma conexão verdadeira. E agora a gente está passando por um processo de desacreditar dessa conexão. Agora a rede social está sendo vista como um processo interessante, mas que deve ser colocado dentro de um balanço, dentro de um equilíbrio. Na semana passada, eu recebi um áudio de um amigo meu, do Nilo de Cianorte, mandando para mim assim, Lucas, olha que coisa maravilhosa. Eu pensei em você e eu posso te mandar um áudio falando da entrevista que eu vi agora, nesse momento. E isso é legal, é interessante para a nossa conexão com a pessoa. E eu brinquei com ele dizendo, isso é muito bom, seria melhor ainda se a gente pudesse conversar sobre isso pessoalmente. Essa é a ideia. Se a gente souber utilizar a tecnologia em benefício das conexões, em benefício de verdadeiros relacionamentos, isso é positivo. Quando ela é usada como forma de demonstrar algo que você não é, ela é negativa. Cada dia mais a gente tem visto as pessoas cuidando dos seus Facebooks para não parecerem de outras pessoas. Eu não me lembro agora, infelizmente, se foi no Instagram, se foi no Facebook, onde é que foi. Mas tinha uma história de uma menina que só postava coisas fakes e que ela entrou em depressão porque quando ela olhava para a vida real dela, não tinha nada daquilo. Quer dizer, os amigos eram fakes, a vida digital, ela acreditava naquela vida digital, mas a realidade não era aquela. Quer dizer, não tem como ser feliz assim. Por mais fantástico que seja você ter 200 milhões de amigos, pessoas à sua volta, que acreditam naquilo que você está postando, se aquilo não é verdadeiro, é interessante que você pare. É interessante que você pense quem são os meus amigos verdadeiros. É interessante que você, em algum momento, faça esse pensamento. Fale, olha, eu tenho quantos amigos verdadeiros? Quem são as pessoas com quem eu posso contar? Quem são as pessoas que, se eu precisar ligar num momento de noite, de madrugada, precisando de uma ajuda, eu posso contar com essas pessoas? Não é a quantidade que você tem ali dentro, mas é que você tenha bons amigos e que esses bons amigos saibam olhar. Aquela pessoa que está sendo colocada ali na tela é a mesma que eu conheço. É a mesma pessoa que eu conheço. Por quê? Porque, senão, a gente gera um conflito de conexão. A internet pode gerar um conflito de conexão até com seus amigos verdadeiros. Eles olharem para você e falarem assim, ah, mas eu não vou mais andar com ele. Ele mente demais na internet. Isso não se parece com a pessoa que eu conheço. Por isso é tão importante postar verdadeiramente aquilo que você está fazendo, de maneira feliz, aquilo que é bom para você. Não tem problema nenhum em você só postar coisas boas. Não há problema nenhum nisso. Você pode filtrar e querer mostrar o seu melhor lado na internet. Muitas pessoas agem dessa maneira. O problema é você postar coisas que não são suas. De maneira que você vai para um local para tirar uma foto. Não, vá para o local, aproveite o momento e, se der tempo, tire uma foto. Se não der, aproveite apenas o momento. Apenas aproveite. A vida real é muito mais interessante, é muito mais importante e o convívio real é muito mais importante. Nós estamos passando por esse processo de compreensão. Estamos compreendendo. O convívio real é vital para as pessoas. E essa pesquisa, ela abrangiu uma quantidade gigantesca de pessoas, acho que foram em torno de 100 mil pessoas. E quando foi colocado o que fazer com que elas se tornassem felizes, em torno de sete características, essa foi uma das primeiras. Onde você observa que quando eu estou convivendo, durante o meu dia todo, eu convivo em bons ambientes, eu sou feliz. Porque eu me sinto acolhido e eu me sinto parte desse grupo. Agora, Lucas, um cuidado também, porque a pesquisa diz exatamente, convivência de alta qualidade. Às vezes, a gente convive com pessoas ou acaba se obrigando a conviver com pessoas que não se puxam para baixo, que têm, às vezes, não digo inveja, mas não gostam do seu sucesso. Isso é importante. É importante tomar esse cuidado e saber ter uma distância segura dessas pessoas também para poder ser feliz, né? Exato. Porque o fato de você tomar distância dessas pessoas não é uma maldade. É bom que você tome distância para que a pessoa perceba que aquilo que ela está sendo não torna ela parte do grupo. Nós temos grupos de pessoas que se reúnem porque gostam de falar de coisas ruins, se reúnem para discutir coisas negativas, se reúnem para discutir coisas que não são boas para os outros lá fora ou para falar mal de outras pessoas. Essas pessoas, quando elas estão naquele grupo, elas estão socializadas. Mas é importante que, quando elas saiam daquele grupo e entrem em um novo grupo, que nós tenhamos o cuidado de não trazer o joio ali para dentro, de não trazer uma pessoa que vai trazer pontos negativos o tempo todo. E isso vai fazer com que ela pense. Quando você colocá-la para fora do grupo, ela vai repensar isso e ela vai ter que repensar até o comportamento dela com ela mesma. Eu gosto muito de uma frase que tem do Osho que diz que quando você ama você mesmo, você ama o próximo. Quando você odeia a si mesmo, você odeia o próximo. E, se a gente olhar na internet os discursos de ódio, a gente consegue perceber quantas pessoas estão descontentes com a própria vida, quantas pessoas estão descontentes com aquilo que elas são. Então, esse descontentamento precisa ser visível. Minha mãe fala algo muito legal que é, você não consegue ajudar um amigo ajudando ele passando a prova, passando cola para ele. Você só vai ajudar ele quando você deixar ele se lascar nessa prova e ele tiver que fazer novamente aquela matéria. Então, a gente só vai conseguir ajudar as pessoas que são negativas quando a gente deixar com que elas vão para um lugar um pouco mais difícil e percebam, olha, eu estou agindo errado com essas pessoas. Então, que as pessoas possam ter discernimento de ter realmente o alto nível de convivência, né? A convivência é boa. Exatamente. Obrigada, viu? Eu agradeço. A participação. Obrigada. Obrigada.